Bebeu! Que gravou isso? Põe o próximo cavalo, não pra que é milho. Põe o próximo cavalo, não pra que é milho. Põe o próximo cavalo, não pra que é milho. Põe o próximo cavalo, não pra que é milho. Põe o próximo cavalo. Ó, 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 aqui ó. Tá aqui, não foi antes? Já tava ali em casa. Ô, Lig, ô, Lig, ô, Lig. Você não tem problema aqui ó. Terminou o vídeo, eu tô vendo aqui no capote. Me passei no final do vídeo, ó. Ah, e que foi você na... Aqui, aqui, ó. Vou passar no final do vídeo. Não foi no final do vídeo, ó. Vou passar no final do vídeo, ó. Olha o vídeo aqui, ó. É. Vou passar agora, ó. Vou passar agora, ó. Não sei o que é, assim, ó. Não, não. Ela mesmo não reclamou. Ela falou, eu me deixe, eu me deixe. É, eu me deixe de novo. Ninguém paga a minha conta. Ninguém paga a minha conta. Ninguém paga a minha conta. Paguei. Deixa falar que é muito popular. Eu não posso nenhum. O celular deve ter iPhone, Paulinho. Descontei, mano. Eu não queria pedir. Eu já... Diz a dizer, já não era, cara. Eu não sabia que... Não era essa porra, pô, pô. Meu papai me parou, pô. O rapai disse que você fez Giovanni, Jardino, né, soube. Olha, soube aí. Já tentava mijar na rua. Não ia ficar. Meu mijo na calça tá porra. Ninguém clamar. Eu mijei na rua. Eu mijei e mijo de novo. Olha o vídeo. Pai. Eu não vou te mostrar, beijo. Eu mijo e mijo de novo. Ninguém paga minhas contas. Ela tá certíssima, minha tia bebida. Tem que semer. Opa, Lucas. Eu amo tudo. É, idiota. Mas eu queria saber quem era. Mas eu queria saber quem foi. O idiota foi. Eu queria saber quem foi. O que? Você tirou o salão. Mas eu queria saber quem foi tirar a boca. O salão tá carregando. Foi eu. Eu quero ver também. Eu quero ver também. Me mostra e quero ver também. Eu queria saber quem foi tirar a boca. Eu não sabia. Entendi. Mostra onde esse grama. Tá dizendo do babado também. Não é saber babado nenhum. Eu não vi na hora. Se for pra gravar, os hotel são muito bem. Você quiser ver se vai dar pra cima. Beber licor. Beber licor. Beber licor. Vou te mostrar a mão. Não, Mati. Olha. A gente vai custar a salão, a gente quer, pra gente tomar uma vez. Não, olha. Fiquem calado, ficam dentro aí.